Olá, galera! Aqui é a Rio e vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! E olha quem tá aqui comigo hoje! É o Rui! Ui! Ui! É o Rui! Ui! Ui! Que isso, gente! Eu até fiquei com solução! Você já tomou o remédio hoje? Será que eu vou conseguir gravar? Me dê um solução, gente! Gente, eu tô muito animada porque há um tempo a gente não joga esse game. Esse game é um game da professora malvada. Ai, que susto! Eu achei que eu tinha visto uma barata na parede, juro! Gente, é um game da professora malvada, onde as crianças têm que fugir dela e ela tem que pegar as crianças dentro de um acampamento. O objetivo das crianças é pegar chaves e o dela é pegar crianças, né? Então, galera, já vai deixando de palavra secreta aí, professora. As primeiras pessoas a comentarem professora vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O quê? O likes! O likezão, meu povão! Comentou aí, professora? Deixou o likezão? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber os games. Então, bora pro game! Bora lá, galera! O Rui vai começar de professora. Ih, já viu a galera ali! É, mentira! Tem gente correndo! Vai tomar! É, mentira! Vai tomar beisebol! É sério que você já viu? Eu já tinha te visto também. Mentira! Como é que você sabe que eu sou eu? Ah, é sempre igual. Você é sempre aquela menininha toda da Maria Chiquinha. Mentira! Como é que você sabe, senhor? Ah, a gente sempre cai com ela. Não! Já caí com outro. Já caí com do ladrão malvado. Gente, é tanto tempo que eu não lembro como pula. E era o que? Tomei a banda, viu? É tanto tempo que eu não lembro como pula, como faz nada. E agora? Como é que tu tá aí? Você não pegou nenhuma criança? Peguei! Não! Mas ela se só foi... Toma! Vai tomar! Toma! Ih, o Rui pegou alguém. Pegou o Rudy? Peguei! Como é que chama? Peguei! Sei lá, não dá pra ler agora, não. Não dá pra ler, né? Tá ceguinho, né? É idade, né? Não, como eu leio? Tu já viu alguém correr lendo? Eu, hein? O super-homem, hein? Ele... Mas aí... Aí tu zoou o negócio. Ó, a criança ainda não morreu. Eu ainda posso salvá-la, né? Se você salvar ela, eu vou te dar uma paulada. Ué, por quê? Como é que você sabe? Por que que você ficou quieta, hein? Toma, moleque! Meu Deus! Já bati em oço. Gente, não é possível que o Rui já fechou dois. Já pegou dois. Tempo recorde! Não é possível! Ível, ível! A velhinha tá sinistra! Meu Deus do céu! E ninguém tá colocando nenhuma chave, não. Ih, ó, acho que apareceu um chat. Vem aqui. Ai, tomei a banda do maluco! Volta aqui, moleque! Vem! Volta aqui, moleque! Não adianta correr, tu vai tomar... Gente, eu... Taco de beisebol! Ué, o menino fugiu, né? Fugiu, porque as grades estão muito longe. Meu Deus! E a velhinha fica se arrastando... Que que é isso, senhor? É isso aí. Eu não entendi nada, o que que tu quis dizer? É isso aí mesmo, que tu não entendeu. Ué, por que que não tá dando... Ah, de novo, bandão! Ué, gente! Ah, moleque! Vem aqui! Que mais que... Seu salafralho! Será que já tiraram desse? Eu vou pegar um atalho, olha só, ele tá achando que é malandro. Ele tá achando que é malandro. Eu não tô conseguindo... Você tá se achando esperto, né, mulher? O Rui tá tão atento e eu tô aqui tentando pegar a chave, mas tem uns lugares que eu acho que eu não tô conseguindo pegar. Tomou, garotinho! Gente, você já pegou dois em um? É, mas eu tô... Mas as grades tão longe. Que gra... Ah, as gaiolinhas tão longe? É. Gente, todas as coisinhas de chave tão no início, ninguém merece. Eu vou me lascar. Ai, meu Deus do céu, eu tô muito aberta. Você pode me pegar aqui. Eu peguei um garotinho que é esperto, ele vai se safar de novo, tu vai ver. Mentira, ele vai conseguir sair. Sai, menino! É o Woody. Ô, Teddy! Meu Deus do céu, eu ainda não vi o Rui, gente. Eu tô achando que eu tenho uma leve chance de vencer. São quantas chaves? 4 ou 5? Eu não lembro. 40. Sério, menino! São 4 ou 5? Você acha que eu vou te dar dica? Eu sou a véia que quer te aprisionar numa grade. Você acha que eu vou te dar dica? Eu quero dicas! 4 ou 5? Não é você, menino, não? Galera, comenta aí. São 4 ou 5 chaves. É! Não é você, não! Não sei. Será? Não, não é. Senão eu tô até... Estaria gritando, né, menino? Já tava berrando. Ih, eu ia botar na gaiola aqui e a gaiola ia vaporua. Como assim? Depois que a gaiola... É porque já tinha um menino dentro. É, a gaiola morre. É, a galola. A galola morre, meu. A menina fugiu, rapaz. Olha que negócio esse. É isso aí. E vai causar o olhinho de novo. Mentira! É, o olhinho apareceu. Ué, será que eles atualizaram alguma coisa? Aqui, ó. Atomou de novo, minha filha. Será que eles atualizaram alguma coisa? Porque tem um chat aqui também que não tinha pra mim. Tem um chat? Um chat. O que é isso? Vai conversar com a galera aí, pô. Eu não. Eu quero ganhar, ué. Conversa aí. Você não quer ganhar? Eu converso depois. Avisa que a véia tá vindo com tudo. Mentira, onde? Onde? Ah, cara. Onde? Tomei uma pernada de novo. Vai, meu filho. Ô, véia. O Rui não tá tão bom como ele era, hein, gente. É muito tempo sem jogar, hein. Não é? Eu tô pegando bem a galera. Ele conseguia pegar geral. Vou deixar ela correndo. Então, quando chegar perto da gaiola, só que eu vou bater. Tá com táticas aí, ó. Ô, tô com táticas. Tá funcionando? Tá. Gente, vou falar pra vocês. Eu espero que seja só quatro chaves, porque vai ser impossível pegar cinco. Vai ser impossível, galera. Sempre foi cinco, cara. É cinco? Você tá... Mentira, são cinco chaves? Ah, não, galera. Não, acho que ele tá mentindo pra mim, pra eu ficar perdendo mais tempo. Sempre foram cinco chaves. Eu acho que ele tá mentindo pra mim, galera. Ih, olha lá. Essa garota tá batendo bem nas cabeças, não. Gente, é cinco chaves. Ah, olha lá. Tomei bandão de novo. Eu acho que... Eu acho que o bandão tá sendo mais rápido agora, sabia? Ah, meu Deus. Tá mais fácil de escapar. Eu tô prisa, eu tô prisa. Minha nossa senhorinha. Vem, meu garotinho, toma. Vem, meu garotinho. Você pegou um menino? Toma. Tadinho. Agora tá do lado da gaiola. Já era. Esse aqui vai pra... Vai pra gaiola. Não, não, não. Não, o quê? Já era. Por favor, não. Esquece. Meu Deus do céu, gente. Eu tô muito tensa, porque eu não sei se o Rui falou a verdade da quantidade de chaves. Será? São vários chaves. Será? Vai guardando os chaves. Opa! Eu ouvi você, hein? Não! Por favor. Você é essa, né? Não sei. É assim. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você quer o quê? O que que você quer da vida, hein? Você deu mole. Velharia. Velharia. Gente, eu passei direto pelo Rui, eu dei um oles nele. É mesmo? Oles! Eu virei, tuf! Olé! Vocês viram o tamanho do leque que eu dei nele, gente? Mandei muito bem, hein, galera. Eu mandei muito bem, molezão. Gente do céu, tralala. Você tá vindo atrás de mim, ô? Fala a verdade. Eu não quero mais te pegar. Por quê? Por quê? Porque você é uma pessoa legal. Ai, obrigada, hein, ô. Você é bonzinho. Você é legal. Então toma. Ah! Não! Não! Eu dei mó voltão pra te pegar. Não acredito! Não acredito! Como é que você pode tá correndo tanto assim e ter tomado uma bastonada na nuca? É isso, cara. Tá muito errado. Se prenda! Se prenda! Eu fui preso, me prendi mesmo. Meu Deus do céu! E agora, minha gente? Você vai tomar. Ah! Não! Não, 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 papapozinho. Papozinho, não faça isso comigo, hein, ô. Pega outra menina lá, lasqueira. A outra não tem graça. Por quê? Ah! Ah! Não, por favor! Não, por favor! Por favor! Eu tô com quatro chaves! Eu não acredito! Ai, tem gaiola aqui, tem gaiola aqui, tem gaiola aqui. Gente! Eu tava com quatro chaves. Ah, não acredito nisso. Caralho, na moral, minha tática de caminhos foram muito sinistros. Galera, eu tava com quatro chaves. Gente, continua aí, porque a gente vai fazer ainda, eu sendo professora, hein. Rui vai terminar aí, é. E a gente vai fazer eu sendo professora. Ah, a outra até me tava dando mó mole por aí, Rui. Você não pegou porque não quis. Põe o olhinho de novo, tu não falou que dava pôr outro olhinho? Não, já não apareceu mais. Gente do céu, que mole. Morre, morre. Fui eliminada. E agora falta só o John Wick. John Wick? John Wick é difícil de pegar, hein. Tu não viu o filme dele, não? Tem um filme do John Wick? John Wick é boladaço. Cadê o John Wick, gente? Ô, John Wickes. Cadê ele? Eu vou pra... Opa. Não. Tem que ir pra onde ter esses negócios aqui, ó. De pegar chave. É, porque normalmente ela tá lá, mas às vezes a pessoa só quer se esconder, né. Opa, esse aqui tá subindo. Pô, esse aqui tá bom. Vem, John Wick, esse aqui tá bom. Esse já tá feito. Esse já tá feito, sim. Parece que não, mas tá. Eu fui. Como assim? O jogo quer me enganar agora? Gente, será que o Rui não vai conseguir achar? Cadê você, John John? Ih, será que tem o negócio do ping que você tá mais perto ou mais longe? Não sei. A gente até agora não descobriu isso do ping, né? Ó, o ping tá diminuindo. Agora aumentou. Será que quer dizer que você tá mais perto ou mais longe? Ih, ela foi embora. Tá verde. Ô, droga. Vai, vai, vai. Ela vai escapar. Ah, vai, velhinha. Pega, pega. Eu ainda te ajudei, ó. Bate, hein. Caramba, você é trouxa. Caramba. Tomou. Ah, escapou. Caraca, eu fiquei batendo errado, John Wick. Não se faz isso com a velhinha. Gente, a menina escapou. Carambolas. Não acredito nisso. E eu te dei a dica, senão você nem ia ver que tava verde. É. Bom, gente, agora vamos fazer o seguinte. Põe aí no menu. E agora eu vou ser a professora. Então, bora lá. Bora lá, galera. Estou aqui com uma professora mais malvada de todos os tempos. E eu não vi ninguém. O Rui, quando ele falou que... Ah, ali, ali, ali. Tem um monte de vermelhinho. Eu nem... Ai, ué. Eu não cliquei no olhinho. E o meu olhinho foi embora. Como assim, galera? Apareceu os vermelhinhos e meu olhinho foi embora. Que doideira, hein? Ah, meu Deus. Eu não acredito nisso. Minha Nossa Senhora. Peguei de alguém, de qualquer forma. Ô, tu tá andando ainda, pessoa. É você, hein, ô? É você? Eu não. Sai fora. A gente me esquece. Que me esquece? Não tô no jogo, não. Eu peguei uma teme. Só que eu acho que a gaiola tá muito longe, gente. Nossa, a gaiola tá muito longe. A teme vai se debater, não vai dar. Ô, lasqueira, eu tô muito perto da gaiola. Menina, não vai embora, por favor. Prontinho. Foi, foi. Na cage. Já foi uma, hein? Já foi uma. Será que isso do ping faz sentido, hein, ô? De ser indo pra mais perto? Não sei. Tem horas que o ping nem diminui. Pode ser que o ping é distância, né? Ó, eu tô indo reto e tá diminuindo. Vamos ver se é isso. Ih, eu acho que é isso, hein? Eu acho que é, hein? Porque eu consegui achar a menina indo até... Ai, sai, menina. Vindo através do ping, galera. Será que o ping são os metros que a pessoa tá distante? Pode ser. Eu acho que pode ser. A pessoa está a tantos pings da outra. A tantos pings. Ping, ping, ping. Beleza, consegui aqui, já consegui colocar duas. Vamos ver se essa coisa do ping funciona mesmo? Pra cá não. Opa, 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 ping. Opa, ping, ping. Sei não, gente. Às vezes eu acho que tem a ver. Às vezes eu acho que tem nada a ver. 28. Eu fico girando. Será que aqui vai diminuir? Tá aumentando. 31, 32. Então não estaria perto por aqui. Gente, é muito louco isso do ping. Se for isso mesmo... Não faz muito sentido, não, hein? Eu tô achando que não. Tô achando que não. Tô achando que foi pura sorte aquele ping. O Rui, quando ele joga de criança, fugindo... É, eu fico meio calado. Ele fica... Ele parece que nem tá no jogo, gente. Tô concentrado, cara. Eu jogo pra ganhar. Joga pra ganhar, hein? Eu jogo pra ganhar dessa véia aí. Você nunca escapou de mim. Essa véia vai ver se eu vou botar. Nem eu nunca escapei de você, hein? Eu vou botar no asilo. Ai, que maldade, nho. Que maldade, que maldade. Eu sou uma véia boazinha, não se faz isso. Que maldade com o asilo. Isso sim, eu tenho que aguentar essa véia aí correndo atrás dos outros. Com bastão de baseball malvadona, né? Pô, véia maluca, caduquinha. Tadinha, nho. Cadê você, cara? Gente, não é possível que ainda tem três pessoas jogando, cara. As duas primeiras foram... Opa, acho que eu vi alguém lá. As duas primeiras eu consegui bem rápido. Peguei, assim, logo de cara. Mas agora essas outras três crianças estão se escondendo muito. O meu tá dando umas dificuldades de jogar. Por quê? Sei lá, não. Chama-se... Chama-se nubice? Mindade. Nubice. É nubes. É show de nube. Ah! Alguém escapou! Tá verde! É você? Alguém escapou? Tá verde lá, cara. Meu Deus! O menino tá indo pra escapar. Deixa eu ver. Ah, não. Você colocou duas chaves. Você colocou duas chaves. Ó, mas da última vez que eu fiz isso, eu não sei se você vai lembrar. Pô, perdi um menino por causa disso. A última vez que eu fiz isso, a criança foi lá... Aproveitaram as chaves, né? Colocou as outras e me fecharam. Então, não adianta tanto não, hein? Colocar duas, três chaves. Ah, mas ficar com quatro, depois é muito difícil. Quatro, cinco, botar todas de uma vez. Será? Demora muito. Aí a véia vem como? Faz o homerun na tua cabeça. Vem no gás, né? Vem, vem com vontade. Peguei mais um. Peguei mais um. Vem cá, menininho. Não tem pena não, véia. Não dá desconto não. Vem, menino. Vem, menino. Não adianta se debater. Tá bem pertinho. Aí tá lá verdinho. Parece que... Eu não sei se a pessoa tá fugindo ou não. Falta um menino que eu vi andando por aqui e você apenas. Eu não tô no jogo mais não. Já perdi. Aham, tá bom. Eu já fui veiado. Ih, eu já vi alguém lá atrás, hein? Quem é que eu vi lá atrás? Quem é que eu vi lá atrás, hein? Piriripororó! Ah, é você, hein, ozinho? É você, hein, ozinho? Tá quieto, Rui, gente. O Rui, mais uma vez, quieto. Não dá pra saber se é ele, se não é ele. Ele não fala nada. Ah, eu tô preso! Onde você está preso? Tô preso. Só vai saber isso. O resto... Eu vou lá pra porta, porque eu não sei se você tá por aqui. Gente, duas chaves apenas. Não, não pode ficar guardando caixão, não. É, também, senão a gente não vai terminar nunca, né? Ó, só falta você, hein, ozinho. Eu acho que, por enquanto, eu tô melhor que você. Ué, por quê? Porque eu peguei as pessoas mais rápido, por enquanto. Eu, hein? Cadê o Rui, gente? Eu vi o menino na gaiola e achei que fosse ele. Cadê você, hein, ó? Acabei de cair de cara na lama. Não adianta fugir. Não tem como cair de cara na lama. É, mas eu caí. Não adianta fugir. Mas eu caí. Eu vou te encontrar. Não vai nada. Vou, vou sim. Vou, 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 vou. Não adianta fugir, que eu vou te encontrar. Meu Deus do céu, aonde você for, eu vou te procurar. Você não vai me achar nada. Eu vou te achar, hein, ó. Não é possível. Fica aí, rodando o mapa todo. Hein, ó, não vale ficar escondido também, né? Pra todo sem. Fica aí, rodando o mapa todo. Por quê? Toma! Meu Deus! Quase! Caramba! Eu tô com um pontinho vermelho, cara, nas minhas costas. Eu fiquei quietinha quando eu te vi. Gente, eu fiquei muito quieta quando eu te vi. Imaginem, mas quando eu vi o pontinho vermelho, eu tava quase pegando a chave. Ô, droga! Era a única que faltava? Ô, droga! Ô, Inô, agora a gente vai ficar nessa perseguição eterna. É, vamos pra sempre. Pra sempre, meu Deus do céu. Hum, ferrou. É agora! Toma! Ai, tomei! Ué, cadê você? Ué, você pulou? Você pulou pra onde? Você deve estar agachado. Em algum canto. Beleza. Toma! É possível, minha filha! Peguei! Pô, já tá uma hora, hein? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Tem uma ganhola ali perdinho! Vai, Anotinha! Você vai conseguir! Consegui! Quase, consegui soltar. Gente, eu acho que eu fui melhor que o Rui. Eu peguei mais chaves. Eu peguei... Suei. Tô suando também. Eu peguei quatro chaves, né? Eu peguei três. Tava pegando a quarta. Você tava pegando a quarta? Mas eu te peguei bem mais rápido, eu acho, né? Eu terminei o game mais rápido. Não cronometrei. Olha lá aqui, ó, gente. Olha o pobre coitado do Rui. Tô na galinha. Sofrendo aqui na galinha. Tem mais ninguém pra me soltar. Todo mundo preso. Todo mundo cabeça vermelha. Rui sofrendo. Todo mundo o quê? Cabeça vermelha. Todo mundo cabeça vermelha. Rui... Eita, acabou o game. A galinha entrou pra dentro do solo. Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. Amen.